Um bote, um dia antes, um dia antes, lembrando da live, comunicando que vai ser a live, e um bote 5 minutinhos antes da live. E aí tá, começou a live. A gente faz basicamente a live pelo GLive, desse jeito, e o que a gente faz nessa live? Mais ou menos 50 minutos, né Ricardo? 25 minutos de... eu demoro um pouco mais, sendo bem sincero, tá? Mas, geralmente, esse tempo aqui é muito bom. 25 minutos de conteúdo, 25 minutos de venda. Então você tem que dosar bem o conteúdo e o pitch. Você tem que conseguir ter energia pra entregar o melhor conteúdo que você tem, e depois fazer um pitch foda. E basicamente, assim, é entender que hora de conteúdo, hora de conteúdo, hora de venda, hora de venda.